Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.777, 2019, publicadas no Diário do Legislativo 17 de 10 de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. Projeto de lei 5.374, 2018, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró, de autoria do deputado Neilando Pimenta, relator, deputado Celinho Sintrocel. Indago ao relator se está em condição de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Celinho Sintrocel. Projeto de lei 5.374, 2018, propõe a desafetação de trecho com a extensão de 600 metros da rodovia LMG 676, compreendido entre o quilômetro 47 e o quilômetro 47,6 e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró, visando integrá-lo ao seu perímetro urbano. Em sua justificativa para doação, bem como na documentação anexada ao processo, a Prefeitura menciona a necessidade de realizar obras no referido trecho para fins de melhorar, direcionar o tráfico de veículos em sua área urbana e de poder se responsabilizar por sua manutenção. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que as estradas e rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na continuidade como meio de passagem pública, razão pela qual se manifestou favorável ao projeto na forma apresentada. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega discricionalidade do Poder Executivo. Fazer tal doação, se efetivado, o trecho apenas passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública e estadual de transporte e tendo em vista a manifestação do órgão competente, não verificamos empecilhos a que a matéria prospere nesta casa, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. A conclusão diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.374 no primeiro turno na forma do apresentado. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 905 de 2019, estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pela concessão pública para exploração de rodovias no Estado. De autoria, deputado Zé Reis. Relatoria, deputado Neilando Pimenta. Na ausência do relator, redistribui a matéria ao deputado Celinto Sintrocel e indago se está em condições de emitir se aparecer. Presidente, o projeto de lei 905 do deputado que subscreve, na condição do relator, de autoria do deputado Zé Reis, que tem como finalidade estabelecer diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e Governo para que avalie a conveniência, a viabilidade e a oportunidade do texto original da proposição e do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o nosso relatório, presidente. Em discussão, parecer? Encerra essa discussão? Não tem requerimento, o senhor vai só aprovar o requerimento, colocar em aprovação. Sim, ele está em pedido de diligência. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passando à segunda fase, discussão e votação de proposições dispensam apreciação do plenário. Requerimento 3.303, 2019, em turno único, requer seja encaminhado a CETOP, CINFRA, melhor dizendo, e a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários, a NTF, pedido de providências para a inclusão do contorno ferroviário da região de Governador Valadares no Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, também para que as linhas já existentes sejam utilizadas para o uso de transporte urbano de passageiros. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.304, 2019, requer seja encaminhado a Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido de providências para que seja agendada a visita técnica, em conjunto com deputados seduais e lideranças locais, a três ferroviários abandonados na região do Vale de Equitinho, entre os quais os da extinta ferrovia Bahia-Minas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.305, requer seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para que defenda, com ações prioritárias no Plano Estratégico Ferroviário, a reativação de trem de passageiros entre BH e Ouro Preto e Mariana, também de autoria da Comissão Extraordinária Proferrovia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Então, requerimento 3.374, requerimento 3.375, 3.376, 3.378, 3.380, todos eles da Comissão Extraordinária Proferrovias. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. A presidência indaga os deputados que gostariam de fazer uso da palavra. Passa-se a terceira fase, que compreende o requerimento, o recebimento de requerimentos de proposições da Comissão. O deputado Coronel Sandro, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Valadares, à Câmara Municipal de Valadares, pedir de providências para rever a decisão que motivou a instalação do corredor exclusivo de ônibus na Rua Bárbara e Leodora e em outras vias. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Tem mais alguma coisa? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.